Boa tarde, pessoal do grupo A Paz do Senhor Jesus, mas eu queria compartilhar uma coisa rapidinho. Eu estou tendo uns sonhos, não sei se mais alguém está tendo, sonhos bem curtinhos, mas eu ainda não orei para saber se eles são do Senhor ou se são coisas da minha cabeça, porque eu vejo muito sonhos sobre a volta de Jesus, é uma coisa que eu gosto, eu amo, é uma coisa que eu creio, o Senhor Jesus já me mostrou sonhos que realmente são de Deus, agora esses curtinhos assim que eu venho tendo, eu não posso afirmar que se são de Deus, porque eu não orei. Mas eu fiquei muito intrigada essa noite, porque eu tive um sonho assim, eu falava nesse sonho para uma pessoa, eu não sei quem é essa pessoa, não vi essa pessoa, mas eu afirmava o seguinte, eu creio que o meu filho não vai chegar nem a se formar, e a pessoa ficava chocada e ela falava, mas será? Eu falava assim, eu não vou ver a formatura do meu filho. Gente, o que acontece? Meu filho, ele está no quarto ano de medicina e ele está indo para o quinto ano, o ano que vem de medicina, ou seja, faltam dois anos para o Gabriel se formar em medicina. E nesse sonho eu falava isso para a pessoa, eu falava, eu creio que eu não vou ver nem a formatura do meu filho. E a pessoa ficava chocada, ela falava, sério, está tão perto assim, mas eu não vi quem era essa pessoa. E eu não fico preocupada, tá? Eu não fico preocupada se vai ter formatura, se não vai ter formatura, se meu filho vai se formar. Pelo contrário, eu alerto ele, eu falo, filho, não fica chateado, você ora a Deus, porque o mais importante é a gente estar na glória com Jesus, num mundo muito melhor, num lugar muito melhor mil vezes. Eu sempre tento preparar a cabeça dele, assim, né, o espírito dele para ele estar preparado para subir, não ficar apegado aqui em nada. Eu sempre tento preparar a cabeça dele, assim, né, o espírito dele para subir, não ficar apegado aqui em nada.